Vamos então à rádio Onda Sul FM, Francisco Beltrão. Quem pergunta é Larissa Mazalotti. Olá! Olá! Bom dia, Edila Lula, bom dia ao secretário Humberto Diana e a você que acompanha o Brasil em pauta de hoje. Eu estive no início deste ano, há poucos dias, em Brasília, na Casa Civil, onde prefeitos aqui da minha região, no sudoeste do Paraná, e estiveram conversando com a Casa Civil para buscar recursos de auxílio para os agricultores que foram atingidos pela estiagem do final de 2011 e começo de 2012. Inclusive, tivemos também a participação de técnicos do Ministério da Integração Nacional da Defesa Civil. Por isso, eu gostaria de perguntar a respeito do critério para o decreto de emergência, no que se trata aos 10% do PIB. No entanto, aqui na nossa região, quando acontece esse tipo de evento, como a estiagem, por exemplo, a seca, acontece que não acaba atingindo os 10% do PIB comercial, mas, de certa forma, há uma perda geral da produção. Existe a possibilidade de uma mudança nesse critério? É o que os prefeitos aqui da nossa região sentem muita falta, de uma segunda alternativa para municípios que têm essa produção agrícola, mas que têm muitas indústrias e não conseguem atingir esse critério. Bom dia, Larissa. Esse procedimento, em relação aos 10% do PIB, ele está sendo revisto. Nós descentralizamos uma equipe, eu estive aí, eu acho que é o estado que eu mais visitei, foi Santa Catarina, nos últimos 12 meses, e nós tivemos aí, bem recentemente, essa equipe que está instalada na região da estiagem, ela tem a coordenação da Defesa Civil Nacional com vários técnicos de outros ministérios, fazendo um levantamento de como isso vem ocorrendo, já está se tornando, já tem mais de 10 anos que tem estiagem, para você ter um comparativo, existe a questão da estiagem no semiárido nordestino, que já tem mais de 30 anos, e na região sul, mais precisamente no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, isso já vai próximo dos 10 anos. Portanto, o procedimento que estamos adotando é de fazer estudos para tentar soluções, em busca de soluções mais definitivas para enfrentar a estiagem. Larissa, esse assunto é relativamente novo na Defesa Civil, no que diz respeito aos procedimentos, mas nós estamos com os relatórios já em estado bastante adiantado, dos técnicos que estão aí em Santa Catarina, fazendo um estudo mais aprofundado da questão da estiagem no estado de Santa Catarina, para que a gente possa ter um dado mais concreto. Obrigado.